O segmento TMT é o setor agregador de todos os outros setores de atividade. É o setor que está neste momento como epicentro do desenvolvimento tecnológico. Temas como blockchain, cloud, internet of things, são temas que são transversais a qualquer setor de atividade e de facto são as capacidades que as empresas do setor TMT vão dinamizar e contribuir para efetivamente haver um desenvolvimento daquilo que é o ambiente tecnológico que a sociedade, que as organizações e que as pessoas enquanto cidadãos vão ter no seu dia a dia. A EY pretende com este movimento efetivamente provocar a discussão em torno deste tema e de alguma forma contribuir para construir um melhor mundo de negócios.